Você aí! Sabe o que aconteceu com o meia pirala em Pianic? Revelado pelo Metz, do futebol francês, Pianic ficou muito marcado por sua longa passagem pelo futebol italiano. Após boa passagem pelo Lyon, Pianic chegou à Itália em 2011, quando foi contratado pela Roma por 11 milhões de euros. E após cinco temporadas de destaque, ele acabou sendo contratado pela Juventus. Na Juve, o meia-bós não viveu o seu melhor momento, se tornando referência no meio-campo da velha senhora em razão de seu bom passe e qualidade na bola parada. Em 2021, o meio-campo se transferiu para o Barcelona de maneira polêmica, uma negociação obscura de 60 milhões de euros. No Barça não se firmou, e após problemas financeiros, os catalães o emprestaram ao Besiktas da Turquia. Desde setembro de 2022, Pianic, que está com 33 anos, é jogador do Charjá dos Emirados Árabes.